Olá, eu sou Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um Edson. Entendi, entendi. Afraid! Oi, gente. Oi, pessoal. Eu tô aqui pra dizer que eu tô muito ateada, porque o Lucas, ele só gosta coisa zoada minha. E também, ele foi gravar com um Vistores e ele apagou, e eu acho que tava engraçado, né? Tá na frente. Essa pessoa não sabe quem é o Comandante Almilton. Sei sim. Ela falou, repete o que você diz. Eu falei, você conhece o Comandante Almilton? Repete o que você diz. Hum, que isso? Não, eu falei que eu não sei. Você falou, é do Linda Brown? É do Linda Brown, você não sabe o que eu digo. Agora, explica o que é Linda Brown. Então, Linda Brown é uma série que aí é de desenho. Você consegue responder e você vai falar. E a gente vai falar. E aí, ela só volta lá. Pô, não. E ela chegou nessa teoria inteira. E ela não sabe como no Chiamil, tem o cara que filma as coisas que tá acontecendo no helicóptero é legal mano é um jornal é jornalismo é certo que é sério eu vejo várias eu acho que vou terminar os isso que já deu 77 isso não foi o seu chinelo eu juro eu vou te mostrar eu vou te mostrar eu não quero sim, eu acabei de gravar, e ai como foi a gravação de hoje? o cara foi muito engraçado, nossa o que é isso vei? e ai como foi a gravação de hoje? eu acabei de gravar e nem quadro eu ainda nem enxogue porque eu criei um show dele amanhã eu acabei de gravar e amigos o que aconteceu? nossa, vai ver o que houve, mano? mas você teve o maior privilégio de conhecer um programa eu ainda não conhecia nenhum, não sei eu tenho, eu tenho ah é, se você falou da mesma coisa, é verdade é verdade tá parecendo a daddy e ela, nós somos os próximos e ainda estamos com um aguardo, né? nossa, meu deus o que eu falei para vocês, hein? eu prometi o que foi? o que foi que foi? a tromba a práicula